Salve rapaziadinha, tamo aqui pra mais um vídeo Hoje vamos jogar aqui Madagascar 2 Escape Africa É um jogo que eu já fiz sério aqui no canal Vou deixar a série completa aí embaixo nos comentários, beleza? Caso você queira assistir aí E hoje a gente vai jogar aqui todos os minigames, rapaziada Liberei aqui todos Pra quem não sabe, esse aqui é um joguinho que retrata o filme 2 de Madagascar, né mano? Que eles vão pra África O jogo é muito da hora, mano Eu recomendo vocês assistirem a série que eu fiz aqui no canal Vamos jogar os minigames aí então, rapaziada É, cadê? África Arcade, aqui mesmo Quick Play, bora lá Alguns que tem aqui eu já joguei na série Mas tem uns que não, mano Então bora lá então Eu vou começar Melman Click Ah, esse aqui é o do Melman quando... No modo história, né? Vou botar aqui no Weezer só de desenho Não é muito da hora esse minigame, é bem basicão É tipo assim Eu vou ter várias poçãozinhas E cada poçãozinha vai fazer alguma coisa com o Melman, tá ligado? Nossa, ele bugou o som do jogo, olha aí Mano, mas basicamente é o seguinte Você só vai pegando aqui a paradinha E vai batendo aqui nas paradas, tá ligado? Vai matando os bichinhos com o remedinho E é isso Ó, mata esse aqui aqui, ó Beleza, acabou Agora eu vou ganhar uma outra poção pra fazer mais coisa, tá ligado? Ah, curar mais pacientes? Vamos lá, vai Só mais um de exemplo Aí, agora vai ter um novo remédio Que esse aí vai ganhar de borboleta E o outro de peixe, né? Só ficar fazendo isso, rapaziada Bom, vamos então aqui pro próximo Que no caso é o Jungle Chest Esse aqui eu já acho mais da hora, mano É tipo um xadrez meio modificado Vocês vão ver Vou dar um start aqui Eu vou jogar sozinho, né? Óbvio Mas vou jogar no modo fácil Porque senão vai demorar muito Vocês não estão ligados O negócio aqui demora mesmo E até no fácil é difícil Vocês vão ver Tá, eu tenho escolhido se eu sou de Madagascar ou África Vou de... vou com o tipo de Madagascar Pode ser Se liga, mano Esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado de explicar Mas basicamente é o seguinte Cada bichinho aqui tem um número, tá ligado? Quanto maior o número Mais força o bicho tem Então vamos supor É... o meu Alex É o meu bichinho É o meu segundo bichinho mais forte Porque ele ganha de todo mundo Menos do Moto Moto Porque ele é 8, né? E meu Alex é 7 A minha mais forte aqui é a Glória Só que ela só morre pra uma pessoa Que no caso é o mais fraco dele Que no caso é esse leãozinho aqui E o Moto Moto dele Que no caso é o mais forte dele Que é 8 Ele só morre pro Mork, tá ligado? E alguns bichos aqui Têm algumas habilidades O Alex ele consegue pular de uma grama pra outra, tá ligado? Tipo daqui assim, ó Até aqui Acho que o Mork também consegue fazer isso É isso mesmo, beleza, tá E o meu Mork Ele consegue entrar na grama caso eu queira, tá ligado? E a gente só pode andar de um bloco pra outro Cês vão ver, cês vão ver Tá, vamo lá Eu vou tentar ganhar aqui então Tá, eu vou começar botando o Rico pra cá Beleza Botou a vovó ali Mano, agora eu vou deixar ela pra cá Acho que é melhor, né? Senão ela vai morrer pra esse leãozinho aí Não vai ser legal Ah, deixa eu ver Vou deixar o Mork Não, não, não Acho que eu vou puxar o Alex E vou botar ele pra cá, beleza Mandou o Moto Moto pra lá Eu vou então botar o Mork pra cá Ok Inclusive, rapaziada O objetivo é chegar bem nessas paradinhas aqui de fruta, tá ligado? O que chegar primeiro é o crepeão Ah, e essas partezinhas aqui de palha, ó Se eu pisar com o meu bicho Qualquer bicho dele pode me matar, tá ligado? Se tiver perto Então tem que ficar ligado, tá ligado? É meio complicado Mas conforme você vai jogando Você vai aprender Eu demorei bastante pra aprender isso Tá, vou botar o Alex então aqui pra cá, ó Ele vai botar o bichão dele pra vir também, ok Aliás, se os números for igual A pessoa que tá atacando É que tá movendo a peça Que vai matar o número, tá ligado? Se for o meu Alex indo pra cima daquele leão O Alex ganha Tá, então eu acho que eu vou puxar o meu Alex pra vir pra cá, ó Beleza O que esse cara vai fazer? Ah, tá, ok Agora, ó Se eu andar com o Alex aqui Esse bichão aqui, esse leão Vai me matar Então o que que eu vou fazer? Eu vou puxar a glória Eu vou botar bem aqui pra matar ele, tá ligado? Esse é o plano Vamos ver se dá Tá, botou o bichinho ali Vamos lá, glória Ó, vamos ver Moto, moto, beleza Vou botar a glória aqui então E aí, mano? Ó Vazou embora, isso aí Tá, então agora eu posso jogar com o Alex, né, mano? Então eu vou botar o Alex aqui Beleza Tudo bem, mano Eu acho Tá, ele botou a vovó ali Vou então pressionar esse leão Eu vou tentar, vai Manda a glória aqui então É isso Aliás, o leãozinho não pode comer a minha glória Porque ele tá dentro da grama, tá ligado? Ele não pode Tá, então agora eu vou então puxar a glória pra cá Ok Eu acho que eu tô safe, mano Vamos ver Tá, vou botar então a glória aqui Vamos ver Ó, eu vou matar alguém? Eu acho que sim, né? Não importa o que ele faça Eu vou matar alguém Vou então posicionar o Alex pra cá, ó Beleza Moto, moto tá bem ruim Ele tá preso, né? De certa forma Tá, eu vou então comer o crocodilo dele com o Alex Vamos lá então Come aqui, beleza O bichão vai vir pra cá, belezinha Vou então matar esse leão aqui dele aqui Vou fechar ele, né? Vamos ver se dá, né, pelo menos Ah, tá Vou posicionar pra cá que é assim, ó Belezinha E aí, mano O que você vai fazer? Voltou pra lá, ok Bota o Alex aqui então, ó Tô chegando, hein? Ai, meu Deus Tá, posicionou a vovó ali Vou então posicionar você aqui, ó Beleza E aí, mano Pulou ali, ok? Essa véia é braba, hein? Vou matar o leão dele com isso Maravilha E agora, meu amigo Seus dias estão contados, hein? Vou matar com a glória, pode ser, ó E já era E tá, vou cair aqui de boas Mexer o leãozinho, mas já era, né, meu irmão? Manda a glória pra cá, ó E beleza, mano Conseguimos Ah, moleque Beleza Da hora demais, véi Tem que pensar um pouquinho Então é por isso que eu acho até que mais interessante, né, mano? Porque não é só, tipo, ah, sei lá É dançar Jogo da memória Não, você tem que pensar É tipo, é um tipo de xadrez Daorinha, daorinha Acho que é isso então, né, mano? Vamos pro próximo aqui então Monkey Match Deixa eu ver Acho que esse aqui é o jogo da... O jogo da memória, né? Deixa eu ver É isso mesmo Tá, vou fazer só um pouquinho Só pra... Só pra fazer, né? Só pra vocês verem E não tem muito o que dizer É só jogo da memória Normal E tá bugando de novo O som do jogo de novo, ok Mas, mano, basicamente Você vem aqui, ó E vai fazendo as paradas Igual um jogo da memória normal Não tem muito o que dizer Ó, a máscara tique Bem aqui, se não me engano É isso Depois eu vim mais um macaco Pra competir aqui comigo Mas não é nada demais não, cara É só um jogo da memória normal Não tem muito o que dizer Tá, o próximo aqui É o Volcano Rave Que eu também já fiz, né? No modo história do jogo Vou fazer uma aqui Só de exemplo mesmo Inclusive deu copyright Quando eu joguei esse aqui Então eu vou ver Se tem alguma música Que não dá problema, né? Vamos ver Vou escolher aqui O Alex, Moto Moto Julian Vou de Alex Vai, pode ser, normal Tá, que música Que não vai me dar copyright, cara? Eu não sei Eu acho que todos dão, vai Então eu vou jogar só um pouquinho, tá, rapaziada? Na real, eu acho que eu vou tirar O som do jogo Que é melhor, né, cara? Mas basicamente é o seguinte Você tem que mexer o analógico Do seu controle Pra pegar essas bolinhas aí, tá ligado? Tipo assim, ó Manda aí pra cima Aqui, manda pra baixo E aí você vai fazendo mais ponto Só isso, tá ligado? Não tem muito o que dizer É daorinha Mas infelizmente Eu não vou poder mostrar por muito tempo Porque, né, copyrights aí Não quero, né Ter nenhum problema com direito atoral, né? Então esse eu vou ter que passar É, Diven Event Deixa eu ver isso aqui Eu acho que é aquele de saltar Vamos ver Em um Adagascar, vamos ver Vamos escolher o cenário, né? Vamos ver É isso mesmo É o G Eu também já fiz um modo história Que é basicamente o seguinte, rapaziada Deixa eu pegar um aqui Eu vou pegar um Moto Moto Pode ser É só simplesmente ficar saltando aqui no trampolim E ver quem que faz mais ponto É pra você jogar com um amigo seu aí Ó, vem aqui de novo, ó Vai Isso, agora roda Faz isso, faz isso Faz aquilo Nananananananananana E kite assim Tome É isso Vamos ver se eu fui bem Ah, ok Ah, o logo tá bom, tá bom Não foi perfeito Mas, pô, acima da média, né? Ah, inclusive eu faço três pulos E depois acho que a máquina joga também Vamos ver Vou bater aqui, ó Beleza Dezoito, vamos, ó Quase cenzinho, tá bom Ó Vai Quase, tá bom Vamos lá, vamos lá Assim, assim, assim Faz isso, faz isso Faz aquilo, faz aquilo Faz aquilo, faz aquilo Fica assim, calma Assim Isso, vamos ver, ó Agora foi meio ruim Pra mim eu fiz a mesma coisa, né? Mas de boas Vamos lá, última vez, vai Só pra ver Ó Isso, 95, bora Ó Vai Cenzinho, belezinha É agora Ó Vai Tá bom, aqui tem nove Roda, 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 roda Faz isso, faz aquilo, faz aquilo Isso, toma, toma, toma Faz isso, faz isso, faz isso Isso Nossa, eu caí meio errado Mas tá bom Acho que eu fui bem, né? Ó Ah, ok Foi melhor que a segunda Tá, e aí Eu fiz um... Ok É isso, só pra eu ficar me desafiando E tá, ok Não tem muito o que dizer Ok Padrão, padrão Só pra brincar aí mesmo Ah, Juicy Juicy Eu também já joguei É aquele lá de pegar É... Fruta, né? Você simplesmente ir correndo aqui Pegar as pimentinhas, ó E ir pegando os abacaxi Que essas... Que esses hipopótamos Fica atacando, tá ligado? Eu não peguei nem um até agora Calma lá Bate aqui, ó Isso Ah, tem como bater também nos caras É verdade É aqui então, ó Isso, agora foge Foge, isso aí Vamos aí, vamos aí Eu tenho que coletar sete frutas, né? Vamos lá, então Bate aqui nele, boa Ah, vem aqui Pega essa pimentinha Pera aí, pera aí Três Vem pra cá, vem no Moto Moto Vem no Moto Moto Que o cara tá com bastante Calma lá Você tem que ir batendo nos caras É, não deu Tá bom, bate nesse aqui pelo menos Moto Moto tá ganhando, véi Pera lá Bate aqui nele, bate aqui nele Calma, ó Aqui, ó Isso, beleza Perdeu dois Bate aqui nele de novo Não foi Bate aqui É meio bugado o jogo, né? Tá bom Acho que bugado é pouco, né? Nossa, a Violet tá com quatro já, véi Pera lá Cinco Não, não, não Pera lá, não perder não Cadê ela? Tá aqui, tá aqui Azulzinha Vem pra cá, minha filha E a Rose também tá com cinco, véi Pera lá, mano Os caras aqui tá muito bom nesse easy Que isso? Que fácil, é isso? Ó, bate aqui Isso, bate de novo Perde o abacaxe aí, minha filha Pelo amor de Deus Isso, foi Calma, pega esse aqui Pega esse aqui Isso, beleza Quatro Cadê aquela bichinha lá? Cadê a Rosinha? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma lá, bate aqui Não foi Me ferrei Ó, bate aqui Isso, quatro Tá, vamos voltar no jogo agora Então, vem aqui, vai Pega Isso tá, cinco Vaz embora agora Só mais dois Ó, aqui mesmo, ó Seis Aqui rápido não vai dar aí, perdi, droga Pega aqui então Vaz embora, vaz embora Só mais um, rapaziada Cadê, cadê Ué, mano, não tem mais nenhum Manda aí, galera Vou ter que bater em alguém então, né, cara Bate aqui então, vai Bate aqui Ei, eu me ferrei também Calma lá, pega aqui então Seis, sete É isso, belezinha Só ficar fazendo isso Eu acho que não tem campo de jogar de dois aqui Infelizmente, ia ser da hora se fosse de dois, né Mas tá bom então Próximo aqui é o futebol, mano Já joguei também no... No modo história Tá, eu posso escolher que time que eu vou ser Team Managascar Team Leão Ou team de Nova York Eu vou de team Managascar Que time de Managascar Vamos ver Contra o time dos Leões Vai, quero ver Vamos no easy É, game 1 Ah tá, até quantos pontos Eu vou fazer então um Só um golzinho Só pra mostrar mesmo Tá, qual que eu sou aqui Eu acho que eu sou... Ih, rapaziada Acho que eu sou o Rei Julien Tá, eu sou o Rei Julien mesmo, tá Pera aí, pera aí, pera aí Que eu não sei... Já perdi, legal Calma aí Eu vou ser team Nova York então Mas por que o time de Managascar Eu os lembro Eu não lembro nem é de Managascar Ah, é sim, é verdade, né Nada a ver Eu tô confundindo com a África Pode crer, pode crer Tá, agora eu vou ser o Marte Beleza, vamos lá então O goleiro vai ser o Alex É o pai do Alex Que é atacante E o goleiro é o vilão do filme, tá Como é que eu dou chute mesmo? É bolinha, bolinha Vamos lá então Chuta Pera, não foi Pera lá, ué Tá, aqui eu corro Maravilha Ih, perdi Calma lá Ah tá, a bolinha Eu dou o carrinho na verdade Pera lá então Bate aqui Isso, beleza Pera aqui a bolinha Faz embora Calma, calma Ó, vem aqui assim ó E chuta Toma É isso, não foi, droga Pera aí, pera aí Bate aqui, isso Pega a bolinha Ó, vai Toma Golaço, é isso É isso aí, né mano Bem padrão E tem como jogar de dois também, cara Esse é bom Deixa eu ver o que acontece Deixa eu ver Bota aqui É, só que eu não vou ter o controle dois É verdade, né Eu sou burro também Ai, eu não consigo voltar Vou ter que reabrir o jogo Legal, me ferrei, véi Tá bom então Vamos lá, rapaziada O próximo aqui é Musical Charles Que é basicamente o jogo da cadeira, né mano Já joguei um pouquinho também no modo história Vamos lá então É um player Ah, aqui tem bastante personagem Vou usar então o macaco Vou usar o macaco, vai Bora no normal Acho que esse aqui é um pouco mais de boa Você só vai tipo andando aqui Enquanto a música vai vir Ah, eu tenho que tirar a música também É verdade Mas basicamente é o seguinte, mano Quando parar a música Vocês não vão saber quando que para, né Mas enfim Quando parar a música É só você apertar nas teclas certas aqui do controle Tipo agora, quadradinho Beleza, sentei na cadeira Quadrão vai fazendo isso até você ganhar, tá ligado Você pode andar um pouquinho mais lento Um pouquinho mais rápido Vai ser mais safe de passar, tá ligado Ó, é lentinho aqui agora Mas eu acho que você não pode ficar por muito tempo é lerdo, né Senão o leãozinho bate em você Calma lá, triângulo, isso Ok, o que vai perder ali, ó Já era, ok Se liga, mano Ó, vou ficar bem lento Ó o que vai acontecer, se liga, ó Ó lá Aí, tá ligado Ele fica pulando aí Eu vou ter que andar rápido, tá ligado E se eu fazer isso de frente? Vamos ver Ó, vem aqui E aí Ei, calma lá Aqui, beleza Ok, quase que não deu, mano Ó, ó Ah, dá um tapinho em mim Legal, ok Vai andando lentinho Acho que eu posso deixar a música bem baixinha, né Que aí fica mais de boa pra vocês aí Ai, bolinha Isso, beleza Quase que não deu, mano Tô doido Isso, rever E, porra Fica lentinho agora Isso, bolinha, vem Beleza, ok E agora, rapaziada Ai, meu Deus Bora, macaco Ó, lentinho Quer ver que vai parar a música bem na hora que a gente vê na frente, véi Quer ver? Ó, tá Ando um pouquinho Calma Ok, reverse Calma, calma Vem, bagulho Pelo amor de Deus Calma Calma Isso, quadrado É isso, beleza Aqui, nós É safado, mano O próximo é Hot Durian Vamos ver o que é isso Esse aqui eu não lembro, não Deixa eu ver De nome, não, né Vamos ver Ah, tá Ah, eu lembro sim, pô É basicamente uma batata quente Esse aqui é da hora demais Vou ir com uma cunga Bora lá, então No easy Vai, só pra olhar de exemplo Se bem que eu vou botar um Hard Com pouca pessoa, né, cara Com quatro pessoas Vamos lá Ó, isso Isso Vai embora Calma Ó, ó Ai, meu Deus Não, pra mim não Isso Isso Não, pra mim não Nossa, boy O que eu vou fazer, véi Pera lá, pera lá Vamos de novo Vamos no Hard Quatro pessoas Bora Ó, ó Ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ó Vai cá Ah, sai Isso Isso Não, em mim não Não Ué, mano O que eu faço, então Como assim Oxi, doido Pera aí, pera aí Vou tentar de novo, rapaziada Pera lá Não é possível Vou usar o Zuba, então Vamos lá No Hard Quatro pessoas Bora Eu posso fazer assim também Pra sortear, né Calma lá, então Ó Ó Ó Ó Sai Isso Isso Não De novo Ai, o que eu vou fazer Mano, como é que ganho isso aqui, véi Como assim Pra mim não era assim, não Pera aí E se eu segurar pra mim Até fora de Tá ligado Ó, espera agora Vamos ver Vou esperar Ó Ó Ó Ei Ó, explodiu antes Como assim Pera aí, mano Eu vou ganhar Não é possível Que, mano Isso aqui é um absurdo, véi Pera lá Por favor, mano Vamos lá Ó, espera Uhum Uhum Vai Ó Ó Ó Sai Isso Mano Olha aí Olha aí, não estoura Estoura, meu filho Ai, agora foi Ok Mano, então Vamos fazer o seguinte Vou ficar só clicando nos botões Calma Calma Sai 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 Ai, não vai, véi Tu é doido É impossível, é impossível Tipo, a hora que é pra estourar neles Não estoura Como assim Pera aí, vamos de novo Só que no normal Então eu vou usar o Moto Moto No normal Vai com seis pessoas Vai pra render bem Ó Ó Tomes, é isso Esse aqui também é legal jogar de dois Não, esse é bom demais Calma, vai explodir ali Beleza Ó Agora começa a ficar séria a parada Calma Ó Ó, beleza Ok Será que eu tenho que ficar com essa paradinha um pouquinho, mano Pra tipo, sei lá Não sei, não entendi Vamos lá, só falta mais um cara Tá, eu vou ficar atacando Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso foi, menino Ok Tá feito, ok Vamos pro próximo O próximo aqui, rapaziada É o mini-golf Bora lá, então Esse aqui é da hora Lembrei agora, mano Esse aqui e o do xadrez Eu acho que é o meu favorito, mano Vou usar quem? Vou usar o morrice, vai Vamos usar o morrice Ó, aperta a X aqui, ó E tome É isso, vai fazendo isso Ó, vai parar mais ou menos Ó, beleza, ok Só mandando na boquinha desse bicho aqui, ó Ó, aqui assim, ó Beleza Tome Tá, aí vem um papagaio Não lembra desse aqui, não Calma lá Mandar a bolinha pra cá, é isso? Ah, tá, eu posso escolher Tá, eu acho que não rendeu muito bem, ok Olha, manda mais ou menos assim, ó Beleza Ih, foi muito forte Calma lá Mas deu bom ainda Pera Isso Ui Calma Calma Fica por aí Isso, tá Tá, agora o esquema é o seguinte Eu posso mandar um pouquinho alto também É isso mesmo Eu posso mandar alto, mas não quero não Vou ter que mandar com uma força assim Beleza, foi bom E agora parou de bugar o som do jogo Beleza Ó, foi Beleza, que boa, mano Primeiro buraco já foi Vamos pro próximo Pelo que eu lembro é vários mapas, rapaziada Se liga, vamos lá Tá, agora eu tenho que mandar fortezinho aqui assim, ó Opa Calma, acho que eu fui bem Tá, acho que eu tenho que subir esse morrinho aqui, se pá Vamos ver Aqui assim, vamos ter que mandar alto, né Assim, ó E tome É isso, deu bom Bem pertinho, beleza Só dá uma tacadinha de nada agora, então Vamos lá Vamos lá, rapaziada, consideração Ó Tome Ih, foi, foi, beleza Tranquilinho, tranquilinho Vamos pro próximo mapa, vai Ó, esse aqui vai dar hora demais, véi Ó, manda pra cá aqui Então, esse mapa aqui é bem parecido com o outro Ó, na verdade não Tem bastante coisa diferente Ih, já cheguei no buraco, não é possível Bota a setinha pra cá aqui assim, ó E manda uma tacada mais ou menos, né Aqui assim, ó Aqui Beleza Vai bolinha, vai bolinha Ih, eu errei um pouco a direção Tá, eu creio que vai, né Vamos ver, ó Assim Tome É isso, perfeito, mano Vamos pro próximo Crateras, vou lá Ó, já mudou aqui o cenário, beleza Vamos lá então Vamos mandar uma mais ou menos assim, ó Beleza Ok, calma Vai bater aqui na quininha Ih, caiu no buraco, véi Ah, não Calma, calma Isso foi no buraquinho E aí Ah, tá Viajou pra outro lugar Caraca Eu tenho que acertar esse buraco então? Eu acho que é, hein Ó, perfeito Tinha aqui assim, ó Ih, tome Isso, vamos, mano Tem mais um, será? Ó, tem Caraca, tem outro Nossa, esse aqui é sinistro Calma lá então Ó, aqui Vai Ai, meu Deus Deu bom Calma Isso Nossa, tá cheio das coisas aqui esse aqui Mas eu já cheguei no... Mano, eu sou um deles nesse jogo, véi Como assim? Já cheguei perto do buraco Tem uma tacada só Ó Isso Aí foi muito fraca agora É, agora foi burro Ó, aqui assim então De novo, a mesma coisa, né Aqui assim Beleza, tranquilo Tem mais uma ainda, véi Ó, é cheio das coisas aqui, véi Esse aqui é bom demais Ó, aqui, tome É isso Hum, bati aqui na parada Ô, caramba Esse aqui vai ser mais difícil, rapaziada Calma lá, ó Aqui assim É, só mandar forte, vai Manda forte Não Para em uma bolinha Isso Passei de tudo Chega pra cá Ih, calma, calma Para por aí, bolinha Pelo amor de Deus Ó, belezinha Tranquilinho isso aqui também, pelo visto Só mandar aqui um fraquinho, ó Mais ou menos Aqui assim, ó E tome É isso Aos poucos É, ó Já que sim, eu dei os desse jogo Ok, outra parte Olha isso, cara Mais mapa ainda Aqui É isso E aqui tem que acertar o timing, cara Ih, eu me ferrei Calma lá Ah, tem como passar por trás também, ok Vou mandar então mais ou menos assim Beleza Ó, abaixa ali Ok, funcionou Deu bom? Acho que deu bom, hein Ó, vira aqui assim, ó E manda um sincerinho aqui assim Beleza Foi? Foi, velho Mano Já que sim é igual Mais uma parte ainda Olha isso, é cheio de mapa, véi Tu é doido Vou mandar mais ou menos pra cá Aqui assim, ó Uma bola mais ou menos forte Assim Beleza Tá Deu bom Deu bom Só acerta Pera aí que tá cheio de coisa na minha frente, véi Tá Eu creio que é assim, beleza Vou ter que jogar assim Calma lá então Ah, sim Foi Foi, beleza Esse aqui foi um pouquinho mais difícil Mas deu ainda Maravilha, mano Tem mês Tem mais um ainda Ó Ó Isso E aí, bolinha Qual que é o plano? Não sei Nossa, tô indo Caraca, foi longe, hein Pera aí Já tô chegando Ih, tô chegando Ô, louco Brabo demais, mano Só ficar aqui pertinho Então quase que foi de primeira Caraca Imagina se eu acertasse esse aqui Ó Aqui Assim Posicionamento certinho E assim Boa Mais um pontinho Pra já que sim Brabo Tem mais um? Será? Não é possível Tem mais um Caraca Tá, beleza Tô chegando já E agora, meu irmão É só fechar o caixão Vamos lá Aqui assim Beleza Tranquilinho Valeu, morris Mais um mapinha aí, cara Bolo Vamos lá, então Ai, meu irmão Depois de 40 Tentativa Vem pra cá Fraquinho Isso Subiu Não cai bolinha Por favor Ó, quer ver? Tá, achei que ia cair Calma, calma, calma Vamos aos poucos Vamos aos poucos Vamos lá só um pouquinho aqui Ó, fraquinho Vai de boa Faz agora Vai, faz agora Isso, meu Deus do céu Esse aqui é um caos Meu Deus do céu Tem mais um ainda Vamos lá, então, né? Caraca, mano Ó, deixa eu ver aqui agora Vamos ver Ó, tá Não entendi Onde é que é o buraco, mano? Tá, é ali do ladinho Calma lá Ó, aqui Assim Beleza Vamos aí aos poucos Pra não me irritar, né, mano? Calma lá, ó Para aí Ó, agora eu vou fazer de primeira Quer ver, ó? Vai bater aqui Vai rebater Vai ser no buraco Quer ver, ó? Ó, tome Ih, foi muito forte Fica por aí Fica por aí Calma Calma Ih Foi ele do meu Nossa, será que você é Deus? Beleza E eu acho que é isso, então, né? Acabou? Acabou, é isso Mano Essa penúltima aí do bolo Foi sacanagem, velho Mas o resto foi de boa É isso aí, então, rapaziadinha Fiz todos aqui os minigames E espero que vocês tenham gostado Deixa o likezinho aqui embaixo Se inscreve para assistir meus próximos vídeos Para ver se tem algum dinheiro sobrando Mano, se torne o membro do canal Humano pelo Pix E é isso aí, rapaziadinha Tamo junto Valeu!